Boa tarde pessoal, estamos andando aqui na região de Naveslândia, conhecida também como Pombal, e vamos avaliar aqui uma área onde praticamente são três manejos diferentes. Vamos lá! Aqui nessa área foi plantado praticamente um sistema convencional, onde passou a grade e incorporou toda a matéria orgânica. Pode ver o solo aqui está sem palhada, né? Estamos trabalhando aqui já. Também faz em torno de quatro a cinco dias de plantio. Aqui ó, ali a gente já vem apontando. Outra semente, outra. A gente observa também que tem, ainda tem umidade no solo. Aparentemente o plantio ficou bom. Faltando uma chuva para acabar de nascer e germinar o restante das áreas. E aqui então, bem na divisa, então uma área à direita. Onde à esquerda foi realizado o plantio e em cima da palhada seca. Foi dessecado e posteriormente realizado então o plantio. Observamos então uma área com o sistema praticamente sem palhada. Uma área com palhada e dissecada com mais tempo. Tanto é que quando a plantadeira passou aqui, a palhada estava seca. Essa daqui sim é o ponto que a gente almeja chegar. Plantar com a palhada seca, tá? E no lado direito, esquerdo, perdão. A gente vai caminhando lá, tá? A gente pode observar lá que a braquiária está verde. A gente vai estar lá mostrando também como é que ficou o plantio. A palhada aqui é de braquiária rudiziente. Olha aqui. Praticamente também ficou bom. Olha aqui. A gente está vendo também que ela está vindo com sanidade, né? O que pode ocorrer às vezes aqui é um pouco talvez de estiolamento, né? Devido a grande massa aqui de palhada. Mas até agora, muito boa a palhada. Com certeza, essa palhada aqui vai segurar mais a umidade. Vai dar mais condição da semente. Continuar o processo aqui de germinação. Olha aí. Vai manter a umidade, certo? E diminuir a temperatura do solo. Muito boa a palhada. Olha aí. Ficando top essa área. E agora vamos acompanhar a terceira opção. Que seria então o plantio em cima da braquiária verde. Onde o produtor está dessecando com grifosato. No dia anterior e plantando no dia seguinte. Com a braquiária verde. Em termos de plantabilidade. A situação mais delicada. É quando se ocorre a dessecação. E o plantio demora. Ocorrendo então. Que a braquiária fica meio murcha. Dificultando então o plantio. E ocorrendo o envelopeamento da semente. Sendo assim. Todo cuidado é pouco nessa situação. Afim de que não ocorra. O comprometimento. Do estande final. Da lavoura.